Fala, galera! No finalzinho da década de 1980, uma adolescente chamada Junko Furum-ta foi sequestrada, torturada por vários dias e, após a sua morte, concretada num barril de metal. O crime de hondo chocou o Japão e o mundo e serviu de inspiração para Concrete, longa-metragem recebido com protestos e indignação na época do seu lançamento por explorar e sensacionalizar um caso bárbaro que mexeu com os brilhos de uma nação. Eu sou Getro Guimarães e começa agora o Baseado em Fatos. Concrete, de 2004, é um dos vários longas-metragens japoneses inspirados no tenebroso caso da Junko Furum-ta. Há outros, como Juvenile Crime, Shonei no Hazai, de 1997, que está na quinta camada do Ice Getro. Eu comentei rapidamente sobre ele no vídeo. Há também o Junko, de 2017, que é horrível cinematograficamente falando. O melhorzinho de todos mesmo é Concrete. Com Curito, em japonês, o mais fiel na recriação dos eventos. Eu digo fiel entre aspas porque, ao contrário dessas duas obras que eu acabei de citar, mais focadas ali na violência e no sofrimento, Concrete gasta bem uns 30, 40 minutos contando a história do líder da gangue que sequestrou a garota. E isso foi outra coisa que revoltou o público japonês porque o filme ensaia uma desculpa, uma justificativa para o comportamento desumano do moleque. Antes da gente começar de fato contar os fatos, já fique sabendo que o conteúdo do vídeo é barra pesada. Se você é uma pessoa que se impressiona com facilidade, melhor não assistir, ok? Nascida em 1971, a Jukun Furumta tinha 17 anos quando foi sequestrada. Vários sites e canais do YouTube dizem que isso aconteceu, não sei se no intuito de romantizar o terror ou por falta de informação mesmo, porque ela, ao ser abordada por um colega da escola, ao recusar as investidas desse rapaz, que era conhecido por ter um temperamento violento e fazer parte da Yakuza, a famosa máfia japonesa, foi raptada como vingança. Essa conversa não procede, tá? Durante o julgamento dos agressores, eles disseram não conhecer a Junco e não apareceu nenhuma testemunha para contestá-los, dizer que houve algum tipo de sedução prévia por parte do líder deles ou coisa parecida. E aí, ponto para a Concrete, que recria, que encena a verdadeira ocorrência que está na sentença dos réus. Sabe aquela história de lugar errado na hora errada? Então, no dia 25 de novembro de 1988, o Hirosh Miyano e seu amigo Shinji Minato, que já tinham passagens pela polícia por roubos e suspeitas de abuso sexual, estavam à procura de mais uma vítima quando avistaram a Juko Furunta retornando do seu trabalho. O Shinji chutou a bicicleta da garota no intuito de derrubá-la e criar uma oportunidade para o Hiroshi. Ele apareceu todo solisto, se oferecendo para ajudá-la e escoltá-la até sua casa. A garota aceitou e, no caminho, ele revelou suas verdadeiras intenções, obrigando a jovem a acompanhá-lo. O cárcere escolhido para a moça foi a casa do Shinji Minato, que morava em Adachi, região de Tóquio. Lá, o Hiroshi, o Shinji e outros dois colegas, o Yasashi Watanabe e o Jô Gura, mantiveram a Furuta presa por mais de 40 dias, mesmo os pais do Minato estando presentes na residência o tempo todo. Eu só conheço a cultura nipônica dos filmes que eu assisti e dos livros que eu li, obras de ficção, diga-se de passagem. Então, algumas coisas em Concrete me chocaram mais do que o crime em si. A subserviência das mulheres, o desrespeito, o maltrato dos filhos para com os pais e a ausência deles, a falta de interesse deles na vida dos garotos foram coisas que me incomodaram. Quando os agressores foram presos, os pais do Minato disseram para a polícia que, a princípio, pensaram que a garota fosse uma amiga, uma namoradinha do filho. Porém, quando eles descobriram a verdade, que a Junko havia sido raptada, preferiram o silêncio, por saber que o filho deles e os amigos que frequentavam a casa tinham conexões com a Yakuza. Para evitar que os pais da Junko procurassem as autoridades, o Hiroshi obrigou a jovem a ligar para a casa da família dela e dizer que estava tudo bem, que ela estava com uma amiga e não corria perigo. Nos mais de 40 dias que esteve na companhia desses maníacos, a Junko Furunta comeu o pão que o diabo amassou. Ela foi violentada inúmeras vezes pelos quatro rapazes. Não satisfeito, o Hiroshi ofereceu a garota para outros membros da Yakuza. Estima-se que ela foi abusada mais de 400 vezes por 20 homens diferentes. A Junko chegou a ser pendurada no teto pelos pulsos e usada como saco de pancadas. A moça também foi espancada com halteres, tacos de golfe e penetrada com uma barra de ferro. Os sequestradores costumavam deixá-la com fome e a Junko foi obrigada a comer baratas e beber a própria urina para não morrer de desnutrição. No vacilo dos criminosos, ela chegou a usar o telefone da residência para ligar para a polícia, mas foi pega em flagrante e como punição, teve as suas pernas incendiadas, algo que lhe deixou com queimaduras de segundo grau. Lembra de A Menina da Casa ao Lado que eu comentei no quadro dos filmes mais perturbadores? Aqui rolou algo idêntico. A violência para com a vítima só foi aumentando. A lista com as várias perversidades cometidas com a menina é enorme. Foram enumeradas na sentença dos réus. Incrível a capacidade e a criatividade dos caras para o mal. Após 41 dias sendo submetida a todo tipo de barbárie, a Juku Furutá veio a falecer em 4 de janeiro de 1989. No dia seguinte, o Hiroshi e sua gangue embrulharam o corpo da garota e jogaram dentro de um tambor de óleo com concreto. A polícia só ficou sabendo do paradeiro da Furutá 24 dias após os marginais terem descartado o barril numa área deserta. O Miano e o Ogura foram presos mais uma vez por suspeita de abuso sexual e durante o interrogatório o policial encarregado do caso fez o Miano acreditar que haviam sido encontradas provas contra ele sobre o assassinato da Juku Furutá. Ele então acabou confessando o crime e a casa caiu para todos eles. Para prender todos os envolvidos demorou. Os investigadores tiveram dificuldade porque não haviam testemunhas todo mundo com medo da Yakuza. E aí vem o mais absurdo as autoridades chegaram à conclusão que mais de cem pessoas cem pessoas sabiam que a Juku Furutá estava aprisionada naquela residência. Não só os ligados diretamente ao rapto mas também os amigos desses delinquentes que foram convidados a ir até a casa viram a menina sendo torturada e contaram para outras pessoas. Ninguém ninguém abriu a boca para denunciar. O Hiroshima foi condenado a 20 anos de prisão num centro de reabilitação juvenil. Seus comparsas pegaram de 5 a 10 anos de encarceramento. Mesmo os réus sendo bem jovens de acordo com a lei japonesa esse era um caso para prisão perpétua ou pena de morte. Reza a lenda que a Yakuza mexeu uns pauzinhos para aliviar as sentenças. Vai saber se isso é verdade. Com Creed assim como outros filmes que eu já comentei nesse quadro não usa o nome verdadeiro dos envolvidos. A Junko se chama Miyaki o Hiroshi virou Tetsu e por aí vai. Apesar do climão desconfortável nada explícito é mostrado e nem precisava né porque só de saber que a obra é baseada numa história verdadeira qualquer simulação de violência já é o suficiente para fazer o estômago revirar. E olha que o longa peca em vários aspectos. Os atores não são muito talentosos a maquiagem é mal feita as feridas os cortes as queimaduras parecem ter sido feitas por alunos de escola primária e os efeitos sonoros durante as cenas de espancamento usa sons típicos de filmes B de artes marciais. Há também uma tentativa ao meu ver de muito mau gosto muita forçação de barra em contextualizar o comportamento sádico do Hiroshi Miyano fruto de uma família disfuncional sofreu bullying na escola e possuía perspectivas de crescimento limitadas economicamente falando ingressar na Yakuza e fazer o que fez foi uma forma que o rapaz encontrou para ser respeitado e para melhorar de vida realizado de maneira independente concrete sofre com seu amadorismo mas mesmo assim como eu já disse antes não deixa de ser uma experiência para lá de angustiante um filme recomendado apenas para quem curte true crime ou coisa parecida obrigado por sua audiência lembre-se do like maroto isso é legal é importante ajuda na divulgação do canal e me seguir nas minhas redes sociais para você ficar por dentro das novidades tchau e até a próxima